E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e bem-vindos ao meu canal. Pra gente dar início aqui a esse vídeo, eu queria dar só aqui um agradecimento a vocês, porque a gente conseguiu bater uma das nossas primeiras metas, que era de 100 inscritos. A gente conseguiu, eu vou deixar aqui quantos inscritos a gente já tem. A gente passou de 100 inscritos na verdade, até o momento aqui que eu vi a gente tá com 118. Então, eu tô muito feliz, muito obrigado mesmo. E espero que vocês continuem acompanhando o canal aí, que vocês estejam gostando, fechou? Seguinte rapaziada, esse vídeo de hoje aqui, ele vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ser mais uma recomendação de um produto que eu já tô usando há muito tempo. E que, como eu já tô usando há muito tempo, eu acho que ele vale a pena. É um produto bom, é um produto que eu vejo muita gente recomendando para os outros. E é minha vez de recomendar também. Então não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, compartilharem, se inscreverem no canal. E comentarem aí embaixo sugestões de próximos vídeos, críticas construtivas ou o que vocês quiserem. Fechou? Bora lá. Bom, como vocês já viram aí na thumb, vocês já viram no título. Hoje eu vou falar um pouquinho do mouse que eu uso, que é o Redragon King Cobra. Pra gente começar aqui falando dele, ele é um mouse que eu já tenho ele há dois anos. Então, ele é um mouse que tá durando bastante na minha mão. Eu já tive outros mouses que duraram bem menos. Vou falar um pouquinho aqui das partes técnicas dele. Que aproveitar que eu tenho a caixinha dele aqui, original, tá? Essa aqui é a caixinha que veio comigo há dois anos atrás. Na época eu comprei ele na Americanas, tá? É um Marketplace, então eu tentei achar o vendedor que eu comprei, mas ele não vende mais esse mouse. Eu acho que nem sei se ele ainda tem anúncio lá na Americanas. Não faz muito tempo, né? Então vai saber o que aconteceu. Enfim, eu paguei na época, se eu não me engano, foi R$120 ou R$130, então eu acho que foi um preço super justo. Hoje a gente consegue encontrar ele em algumas promoções por R$160, R$170, R$200, depende do lugar onde você procurar. No dia de hoje, tá? No dia 10 do 6, a gente consegue encontrar ele por R$160, eu vi em algumas lojas como a Cabu. Não estou sendo patrocinado, poderia, mas quem sabe. Foi o lugar que eu achei mais barato no dia de hoje. E falando um pouquinho assim das partes técnicas dele, eu sei que ele tem um switcher, que é o que diz aqui, que é o LK Optical. Fala que esse switcher é bom, tá? Ele tem uma duração de 50 milhões de cliques, esse mouse. Só um adendo, esse vídeo aqui não é uma comparação com a versão mais básica do outro mouse, tá? O Cobra normal, porque eu não tenho outro mouse aqui pra ficar comparando um com o outro. Eu sei que na internet aí a gente acha alguns comparativos, mas como eu não tenho outro mouse, eu não tenho como eu ficar comparando. Eu sei que tem algumas diferenças, mas eu vou falar especificamente do King Cobra, beleza? E seguindo aqui, ele tem essa duração de 50 milhões de cliques, então é uma duração muito boa. E pelo jeito ele está durando bem já. Eu já devo ter dado aí bastante cliques, não sei contar quantos cliques eu dei. Mas ele é um mouse muito bonito, tá? Ele tem um efeito RGB bem legal. Eu vou mostrar aí nas imagens pra vocês. Ele tem algumas opções de velocidade, ele tem as opções de você escolher qual que é o tema que você gosta mais. Ele tem uns botõezinhos em cima pra você poder trocar, tá? Ele troca os DPI's em cima e também troca a função do LED. Então você pode deixar um rainbow, pode deixar só de uma cor, pode deixar o que fica se mexendo quando você mexe o mouse. Enfim, você pode escolher vários tipos de configurações de LED. Na construção dele, ele é o... sei lá, eu gosto bastante. Ele é um mouse grande, eu tenho um um pouquinho grande, então pra mim ele é bem confortável. Ele é um mouse meio pesado, eu gosto disso, tá? Eu prefiro mouses mais pesados. Ele não é tão pesado, mas pra mim, assim, eu acho que ele é bem o ideal. Na construção dele, ele tem uma parte meio fosca em cima. Do lado, ele tem meio que um antiderrapante junto com dois botões. Então, isso é bem confortável. Ele é bom pra quem, às vezes, precisa de algum atalho rápido ali, principalmente quem joga muito FPS, como eu. Assim, comparando com outros mouses que eu já tive, eu só tive um, que era um mouse bom, que era um da Razer, mas ele acabou zoando o scroll dele. Muito fácil. Então, isso me incomodava bastante, então eu acabei trocando. Assim, comparando com todos esses que eu já tive, esse daqui ele tá perfeito. Pra dois anos de utilidade direta, tá? Não é, tipo, uso um pouquinho só no dia, eu uso muito, todos os dias. Então, ele tá perfeito, perfeito. Ele tá com uns risquinhos, tá com a aparência ali meio sujinha, mas é normal, é um mouse que eu já uso há muito tempo, mas é um mouse que eu gosto bastante. Falando um pouquinho mais das coisas que eu gosto nele, tirando tudo isso de ele ser meio pesadinho, de ele ter um grip muito legal na mão, de ele ser muito bonito, eu acho ele um mouse muito elegante, todo pretão, fosco, com uns LEDs bem bonito, bem aparente. Ele tem alguns detalhes bem legais, tá? O cabo dele é trançado, então não é aquele cabo muito frágil. Se não me engano, a entrada USB dele é aquele gold plate, então já tem uma qualidade um pouquinho melhor. Fora que ele tem um software dele, o software dele pra mim é um... É bom e mais um... Quer dizer, é mais ou menos um software dele. É um pouquinho ruim de configurar, às vezes você mexe, às vezes ele não fica a salvo, às vezes você tem que abrir o software dele. Eu deixo ele já pra abrir junto com o Windows, tá? Pra minha configuração não sair. Não sei se é problema aqui, se... Sei lá. Eu sei que ele é um pouquinho esquisito de mexer, mas ele é bem fácil, e eu vou mostrar pra vocês. Bom, então a gente tá aqui no software dele, tá? É um software bem simples, mas bem bonitinho, então... Ele é bem intuitivo também, tá? Então aqui a gente tem a aba geral, onde a gente consegue configurar algumas coisas do mouse, a gente consegue configurar os cliques, o que você vai fazer nos botões laterais, os botões que eu comentei, que são os botões de alterar o DPI, alterar o DPI pra baixo, ou diminuir o DPI no caso, né? Trocar a função das cores, o botão do scroll, o botão direito, enfim. Aqui você tem como mudar o polling rate, que na verdade eu não sei, na verdade, pra que serve. Você tem como mudar a aceleração, a aceleração do... Da setinha aqui do mouse. Temos as opções do DPI, que aqui eu já tô com as minhas configurações que eu uso, que é 600 DPI, 900, 2000, 7100, 11600. Não que eu use esses dois, tá? Ou esses três aqui, eu já acho demais, mas você pode subir eles até quando você quiser, ou até, vamos pegar a minha colinha aqui, 24 mil de DPI. Aqui são as opções de cores, tá? Então aqui você pode deixar só uma cor, aqui você pode deixar nas funções, tá? Que ele tem, que é tipo o Breeding, que ele vai mudando de cor ao passar do tempo. Tem o Rainbow, que ele também vai mudando de cor. Temos o Full Lighted, que ele só fica da mesma cor, então você escolhe aqui a cor, ele vê que é parado com a mesma cor. E a função Wave. Fora que ele tem outros aqui também, Go Without Trace, que ele meio que fica... Como se diz? Ele fica meio que pingando, vamos dizer assim, ele fica mudando rapidinho. Temos o Reativo, que ele muda conforme você mexe o mouse, esse é bem legal também. Temos o Flash, que ele só fica piscando e vai mudando de cor. E tem como você deixar desativado também, tá? Eu gosto do Rainbow, é o meu favorito, então eu só deixo no Rainbow. Mas você pode deixar aí na cor que vocês quiserem. Você pode salvar até cinco profiles. Bom, rapaziada, então é basicamente isso. Eu vim aqui mais comentar o que eu acho dele, o que eu gosto. É um mouse que eu gosto bastante, é um mouse que muita gente recomenda. E eu também vou recomendar, é um mouse que tá comigo há dois anos e ele não tem, assim, nada do que reclamar. Ele é um mouse que funciona super bem pra mim. Ele não teve nenhum problema. Às vezes só ele dava, tipo, um... Eu pensei que faltava óleo no scroll, mas aí eu acho que é mais minha culpa. Eu acho que eu tinha que dar, às vezes, uma limpeza ou passar, tipo, um óleozinho pra dar uma escorregada melhor. Mas pra mim, assim, tipo, ele fica assim um pouquinho e depois eu dou uma scrollada e ele já fica perfeito. Então, não tenho nada do que reclamar também disso. Ele é um mouse que nunca deu problema. E, cara, é isso. É um mouse que eu gosto muito. Eu recomendo pra vocês. Pesquisem bastante. Procurem o que melhor te satisfaz vocês, mas é um mouse que eu vou recomendar. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Desculpa esse vídeo não ser um unboxing, não ser um produto novo, mas é legal aqui eu mostrar pra vocês um pouquinho de produtos que valem a pena também, que eu já estou usando há muito tempo, então eu posso recomendar mais fortemente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e continuarem acompanhando. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.